Fala, chefe! Você que acompanha o Planeta Caminhão, nós vamos falar agora de Dizelândia. Dizelândia que é o nosso grande evento organizado pelo Planeta Caminhão, com o parceiro Fórmula Trunk também. Nós tivemos aí, nessa caminhada, três edições, inclusive as últimas duas edições foram muito expressivas. Então a gente está indo agora, tecnicamente, para a quarta edição, mas nós vamos falar de 2024. 2024 a gente já tem algumas novidades sobre Dizelândia, que é a primeira Dizelândia vai acontecer na simpaticíssima cidade de Guaporé, interior, ali na Serra do Rio Grande do Sul. Aliás, um forte abraço a todos os gaúchos, sempre nos recebem tão bem. Só que vai ser uma Dizelândia um pouco diferente. Vão ser três já confirmadas esse ano. Já vou te falar. Guaporé, Santa Cruz e Cascavel. É aí que vai acontecer. Só que cada um vai dar um jeitinho. Então, lá na Dizelândia de Guaporé, vai ser uma experiência muito rica para quem gosta de caminhão. Porque todos nós gostamos de história, todos nós gostamos do passado, da evolução dessas máquinas que a gente tanto ama. Então, nós estamos preparando uma coisa junto com um grande parceiro que a gente vai te revelar. O cara é um monstro nesse mundo dos clássicos. E já dando um spoiler, na verdade vai se chamar Dizelândia Clássicos. Que nós estamos aí com a participação do grande Márcio Grando, junto a todos esses caras incríveis aí do Rio Grande do Sul, para fazer uma belíssima viagem no tempo. Além disso, também vai ter na sexta-feira um fórum de tendências. Ou seja, nós estamos preparando uma Dizelândia completamente diferente. E assim como essa, do dia 21 de abril, vão ter as outras duas, cada uma com as suas particularidades. Então, chefe, você fica de olho, já marca aí no teu calendário, porque não é só a Dizelândia, não é só a Fórmula Truck, é a região que é maravilhosa. Então, já marque aí, 20 e 21 de abril, Dizelândia, junto com a Fórmula Truck, lá em Guaporé. Valeu, fiquem com Deus!